Aqui é mais legal, aqui é mais legal O legal do que tu não quer o pé do chão Aqui todo mundo dança, e dança, e dança Aqui todo mundo pula, e pula, e pula Aqui todo mundo pula, e pula, e pula Aqui todo mundo beija e beija Aqui todo mundo grita, grita, grita Aqui todo mundo grita, grita, grita O titipu é legal não é? Porque aqui é mais legal, aqui é mais legal Aqui é mais legal, aqui é mais legal Olha só, o titipu não é? O titipu é legal Aqui é mais legal Aqui todo mundo sobe, 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 aqui todo mundo sobe, 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 aqui todo mundo gira, 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 aqui todo mundo gira, 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 gira. O tchutchucão legal não é? Por quê? Aqui é barterão, aqui é barterão. Aqui é centro de chão com tchutchucão. Aqui é mais legal, aqui é mais legal Aqui é mais legal Aqui é mais legal, vai aí Mantendo forma pro chuchuchão Vai, vai, tira o pé do chão Vai, vai, vai lá Vai, vai lá Chuchuchão Chuchuchão, chuchuchão Vai aí Chuchuchão 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 Vamos, vamos, vamos Obrigado.